Aqui estão explicados meios e modos de fazer isso em uma Constituição, o que compete à federação, aos estados, distrito federal, municípios, etc. E vale a pena, creio eu, falar um pouco rapidamente da reforma do sistema, eu chamo reforma, mas as mudanças do sistema previdenciário de saúde terá, por fim, acabar com o sistema atual e criar um completamente novo sistema de poupança e investimento pessoal em fundos pessoais de aposentadoria e de saúde, administrados por umas poucas empresas em competição no mercado, especialmente criadas e reglamentadas por leis para gerir esses capitais dos indivíduos contribuintes, visando seus futuros, digamos, salários de aposentadoria e seus planos de saúde. Além de propiciar a criação de melhores níveis de pensão ao aposentado, de planos de saúde que efetivamente funcionem, o novo sistema, em pouco tempo, irá gerar um grande fundo de capital para investimento na economia, favorecendo o crescimento econômico e o surgimento de novas empresas, com ampliação e aprimoramento tecnológico das existentes e, daí, mais e melhores empregos, inclusive, novos empregos aos mais jovens, assim, estimulando a ampliação dos fundos para investimentos de capital fixo, a economia... a economia... a economia tenderá, pois, a crescer e aparecer cada vez mais. O sistema trabalhista é outra coisa extremamente grave que existe hoje, os verdadeiros arreios em cima da economia das empresas e dos trabalhadores. É preciso acabar com isso. Não tem modo de reformar esse sistema judiciário trabalhista. Quem conhece, quem tem experiência, sabe disso. Não há modo. Não tem nada a ver com justiça, a chamada justiça trabalhista. Nada a ver com justiça. É só arbitrariedade, discricionariedade. Isso leva muitas empresas à falência e há um verdadeiro confisco de ativos de empresas, de recursos das empresas. Isso traz, inclusive, dificuldades para os trabalhadores. As empresas temem, hoje, contratar pessoas. Cada vez menos vai se pretender trabalhar, contratar pessoas. O tempo, escreveram aqui, está esgotado. Então, fica para eventual discussão, outras coisas. E o que importa para mim é que há muita coisa para que se deveria fazer de novo. Mas essas coisas que eu mencionei são fundamentais. Hoje elas estão atravancando o progresso das empresas. Portanto, estão atravancando o progresso do país. Estão dificultando e praticamente impedindo que mais e mais gente prospere nos seus empregos. Era isso que eu tinha a dizer. Doutor Henri, muito obrigado pela sua participação inicial. Vou passar imediatamente as nossas perguntas e respostas, já me valendo das questões enviadas pela nossa audiência. Que, uma vez mais, eu agradeço, colaborou muito comigo ao longo de todos esses nossos debates. Bem, o que está há mais tempo sem falar, sem fazer uso da palavra, o professor Cordeiro. Então, já vou lhe endereçar a pergunta da Eliana Lamerck. E...